Sonhamos porque estamos em constante evolução. Desejamos porque temos plena capacidade. Conquistamos porque lutamos e nos tornamos merecedores. Nesse mundo moderno que vivemos, precisamos economizar tempo para aproveitar as melhores coisas da vida e viver bem próximo das principais avenidas e rodovias, como a Castelo Branco, com fácil acesso a São Paulo, a menos de 10 minutos da Marginal Pinheiros e a 6 minutos da Estação Comandante Sampaio. É um privilégio para poucos. Em um dos pontos mais bem servidos em diversão, cultura e lazer. Lojas de conveniências, comércio, serviços, colégios, parque ecológico, hospital, centro de compras e os melhores bares e restaurantes de Osasco. Sim, tudo isso agora está ao seu alcance, com total segurança e mobilidade. Um lugar perfeito que atende as suas necessidades e as de sua família. Em uma torre única, a RSF incorporadora deu um passo a mais em termos de qualidade e design para oferecer essa evolução contemporânea. Apartamentos de um e dois dormitórios em várias metragens, com opção de suíte, terraço grill e vagas, fazendo uso de acabamentos nobres, paisagismo planejado, decoração sofisticada nos ambientes comuns e trazendo a inovação da fechadura biométrica de última geração em todas as unidades, oferecendo mais segurança, conforto e comodidade aos moradores. Como você pode ver, um conceito diferenciado e moderno, que faz toda a diferença na hora de escolher onde você quer morar. Na área de lazer, piscina, churrasqueira com forno a lenha, salão de jogos, salão de festas, academia, lavanderia coletiva, co-working, sala de reunião, praça estar com lareira, bicicletário, pet care, pet place, playground e brinquedoteca. Tudo isso financiado pela Caixa Econômica Federal no programa Minha Casa Minha Vida. Conheça o tour virtual do apartamento decorado e agende uma visita. Residencial Ildebrando 131 Osasco. O sonho virou realidade.